Já foi? Já foi? Acesse o nosso site www.mesmerism.info Eu não consegui esse fim, por um posto a fuleiro Porque nem bem, que perfeito Você pode vir atrás, o seu chapão Com minha força, pra loucar Mas minha vida é também para você Até que vai com a sua vida Eu também sou eu, mas minha vida. Somos? Não tenho ideia, não vence você Eu também sou eu, mas minha vida é um posto Na hora Por outro... O que eu vou fazer aqui eu também? Eu acho que eu vou fazer aqui E o meu pai, o meu seu pai, desde o início você lhe faz, e o rosto ao olho se cura a sua lindade, com tantas noites que eu não consegui. O que lhe dão, me perdi, você pode lhe fazer, com tantas noites que eu não consegui. Foi minha fila, é só sei para você. Foi minha fila, é só sei para você.